Carrinho novo. Agora eu troquei a carrinha dele. Eu tirei o Moisés, né? Porque ele tá sentando no Moisés. Ele não quer mais ir deitado. Fez sete meses ontem. E agora a vida dele é querer ir sentado dentro do carrinho. Não dorme, não relaxa, então. Já troquei Moisés por essa parte que ele vai sentado. E aqui tem um pacote, uma sacola. Onde ele vai escondidinho, né? Porque agora tá frio. E aí tem esse sacola aqui, ó. Escondem os pezinhos dele. É um pacote, né? Ele tá dentro de um pacote, né, Fih? Ui, ui, ui. Aí, pronto. Tá de Ferrari nova. Quase um homem já.